A Companhia dos Cabelos iniciou suas atividades com a intenção de realizar o seu sonho, transformando o seu visual. Comprando e vendendo cabelos humanos, a Companhia dos Cabelos oferece cabelos de todos os tipos e tamanhos. A Companhia dos Cabelos oferece colocação em todos os métodos, próteses sob medida, perucas de cabelo humano, apliques de rabo e cane calom. Além disso, tem serviço especializado em mega hair no próprio salão, cabeleireira e manicure. Realize seu sonho, mude seu visual. A Companhia dos Cabelos está aqui para servi-la.